Vocês acreditam em milagre? Olha o que eu fiz com esse robô. São 278 vitórias e apenas uma derrota nessa aula completa com um segredo que eu descobri grátis. Tudo o que eu ofereço é a verdade, nada mais. Fala Jovem Trader, sou o Tark Pletsch, criador da minha autoria mestre da Binary, onde eu mostro todos os robôs e estratégias e meus 7 segredos de operação que eu opero exatamente nessa banca, a minha banca, a maior banca que você já viu, avaliado em mais de 100 mil reais. E todo dia, para te ajudar, eu estarei aqui às 8 horas da noite, trazendo robôs, estratégias e conteúdo gratuito. Então, bata a meta agora no like, deixe o seu comentário, a sugestão para o próximo vídeo e venha fazer parte da família e ativando o sino de notificação, se inscrevendo no canal e o YouTube avisa quando tem vídeo novo todo dia para vocês. E lembra, sem enrolação, eu confesso que me assustei, mas como todo vídeo nosso, temos uma frase inspiradora e vamos lá. Eu posso aceitar a falha, todos falham em alguma coisa, mas eu não posso não tentar. Quem disse essa frase magnífica, olha o sentimento, foi Michael Jordan. Então, para quem não sabe, o Michael Jordan hoje, ele é um ex-jogador de basquete profissional, quem fez o nome da história desse esporte, pelo Chicago Bulls, onde ele passou grande parte da sua carreira na NBA, considerado um dos melhores jogadores de basquete de todos os tempos. O Jordan também, ele é uma inspiração para todos nós. Quem aí já viu o filme Space Jam, do Lonely Tunis com Michael Jordan, aquela cena histórica que ele estica a mão e acerta a sexta? Pô, comentem aqui quem assistiu esse filme. É, poucos assistirão, jamais assistirão. Eu sofri muito para arrumar esse robô para vocês. Eu estou fazendo o caminho mais rápido. Eu demorei, eu perdi dinheiro, eu quebrei, eu chorei. E espero que vocês valorizem o conteúdo do vídeo, porque vale ouro. Tem pessoas vendendo robôs com conteúdo muito inferior a mais de 2 mil reais e eu estou entregando esse conteúdo gratuito para ajudar vocês. Se for oportuno o vídeo, deixa o like se serviu para vocês alguma coisa. É muito importante saber que vocês valorizaram o meu trabalho. Sem enrolação, eu já estou aqui na plataforma e é assustador. Todo mundo está assustado. O que esse robô faz, Pledges? Esse é um robô chamado de Digitodifers. Você que não sabe o que é isso. O Digitodifers é encontrado na plataforma da Binary.com como uma opção manual. Podemos operar de forma manual e olha o que é interessante. Como esse robô acerta tanto. Se eu entrar agora em Digitodifers, se vocês terem uma ideia, eu já tive uma chance absurda de acerto por dois motivos relevantes. No Digitodifers, a gente aposta o número que a gente não quer que se repita. E ora bola, se os números são 10 e a gente aposta apenas um número que a gente repita. Nós temos consequentemente uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove chances de ganhar e apenas uma de perder. Por exemplo, eu acabei de colocar aqui que o prediction é zero. Então, dos 10 números, eu vou apostar o número que não vai sair. Obviamente, já é notório que eu tenho 90% de chance de vitória. Mas, tem um porém. Na corretora Binary, sempre que é fácil ganhar, nós ganhamos pouco. E sempre que é difícil, nós ganhamos muito. Isso se dá pelo trabalho do Dígito Match aqui em cima, que é o Dígito Combina. Quer que eu faça vídeo sobre isso? Coloca nos comentários aí. Se tiver bastante comentário, a gente opera aqui em conta real na minha banca de 18.847 dólares. Já no robô, nós temos a opção também de a diferença do robô porque Pledson não opera manual, já que você está falando do robô. Pelo simples fato que o robô, diferente do manual, ele não pensa, ele não tem emoção, ele não chora. Então, se a gente configurar para o robô fazer X, ele vai fazer X. E se a gente for fazer uma operação manual e tiver problema familiar, problema de sono, nervoso, ansioso, a chance da gente errar é muito alta. E como que eu cheguei nesse valor? 278 wins e apenas 1 loss. E nós já vamos fazer a nossa cola. Sempre abram um bloco de notas como o meu. Lembrando, quem ficar comigo nesse vídeo, eu vou ensinar a técnica. Eu vou mostrar. Cuidado com esses números. Se aparecer esses números não entram. E quem ficar comigo até o final, vai ter a dica secreta. Onde eu cheguei com 278 wins e apenas 1 loss. Então, aguardem o segredo. Então, a gente já notou aqui uma coisa bem interessante. O robô fez uma entrada em differs e o último dígito dele foi 3. E olha, ele ganhou. Ele teve uma vitória. A gente entra na nossa cola e a gente já viu que ele ganha quando o último dígito é 3. Esse dígito que eu estou mostrando, gente, para vocês que não sabem, é o mesmo dígito que está toda hora alterando aqui. 5, 1, 1, 0, 1, 9. É esse sempre o último dígito. Todos os outros anteriores não importam para a gente. Beleza? Lembrando, antes da gente iniciar aqui, tem o link de cadastro na corretora Binary. Você vai fazer o cadastro pelo meu link e vai receber o meu suporte. Você vai ter o meu contato pessoal. Toda dúvida você pode mandar para mim. Você que já tem conta, esquece. Faça uma outra conta pelo meu link. Se você já tiver saldo, sem saldo, banca quebrada, nunca colocou saldo, me chamar no privado, que eu te ajudo nisso. E você que pulou de paraquedas, que está boiando, tem o treinamento gratuito com robôs na descrição. Treinamento grátis, com robô grátis e estratégia de manuais grátis. Melhor que muito custo pago que você encontra por aí. Além de uma playlist completa com centenas de robôs para vocês baixarem e centenas de manuais para vocês fazerem dinheiro. Se gostaram, já deixa o like aí. Valoriza meu trabalho e deixa um comentário. Aqui, essa entrada com o 3. Nós colocamos aqui o 3. A próxima entrada do robô, ele entrou com o dígito difere e apareceu um 7. Então, a gente volta para a cola e coloca que a gente ganha também no 7. Voltamos para o robô e olha só, apareceu um 0 e nós ganhamos novamente. A gente volta para a cola e a gente coloca que ganha em 0 também, perfeito? Volta para a cola, 6. Voltamos para a cola, óbvio, ganhou 6, beleza? Esse robô, a gente precisa ter uma atenção, que pode acontecer uma coisa que eu vou mostrar. Aqui temos o 5 e olha o que aconteceu no 5, nós perdemos. Já matou a charada. Obviamente, o dígito difere é o único dígito que a gente não quer que se repita. Se ele repetir, a gente perde. Se a gente já sabe qual que é, a gente já sabe que ele vai ganhar no 0, no 1, aonde mais? Vão falando comigo aí. No 2, no 3, no 4, no 5? Não, 5 não. Então, vamos botar um espaço aqui, no 6, no 7, no 8 e no 9. Ele só vai perder no dígito 5. Você pode ver que ele ganha aqui no 7, ele ganha no 4, aqui embaixo, no 2, no 1, no 6 e no 8. Ele realmente só perde no dígito 5. Então, a gente já matou a charada. Então, a gente já entendeu quando ele ganha e quando ele perde. Agora, vamos para a técnica. Qual que é a técnica para a gente entrar em Difference? A gente vai esperar o número 5 aparecer e vamos entrar. Mas, calma, a gente não pode entrar quando esse número aparecer, que eu vou mostrar agora, tá? O primeiro passo para a gente operar é configurar o robô. Você sabe configurar, em um minuto a gente finaliza isso. Toda vez que vocês baixam o robô, muita atenção. Eu vejo muita gente quebrar a banca à toa. Por quê? Elas entram com o robô e já com tudo 9, 9, 9, 9, 9, 9. Olha que absurdo. Entrada de 5 dólares. Isso é perfeito. É um desastre perfeito, um caos perfeito para você quebrar a sua banca. Eu vou mostrar agora como eu opero, exatamente como eu opero na minha banca avaliada em mais de 18 mil dólares. Essa é a planilha do canal. Você que não tem, já está errado. Você, se não seguir nenhum gerenciamento e principalmente o meu gerenciamento, eu tenho certeza que você já quebrou sua banca. Essa planilha é exclusiva para os alunos que fizeram a mentoria do PledgeTrader. Está na descrição. Corre. E eu tenho presente. Os 10 primeiros alunos ganham 50 reais de banca. Corre. Então, eu já simulei aqui uma banca de 80 dólares, que é o que eu indico começar. Olha só. E a gente vai colocar a banca de 80. Ela já dá para a gente o limite de perda automático. Então, eu já sei a minha meta e eu já sei o meu limite de perda. A minha meta é 1,24. Minha meta de lucro 1,24. E o meu limite de perda, a planilha já me perdeu. É 12. O valor da aposta e o valor para repetir é sempre 0,35. Por mais que seja um robô que acerte tanto. E o número de perdas aceitável no dígito Differs, você nunca deixe perder mais de duas vezes. Não importa o valor da sua banca. Sempre 2. Agora que estamos configurados, vamos para a estratégia. Então, primeiro passo da técnica, aguardamos o 5. Ou seja, o número que você quiser que coloque no robô. Como o robô já está com 5, aqui, olha só. O prediction dele está 5 ali. Então, aguardamos o 5 aparecer e entramos em Differs. Eu vou fazer a primeira entrada e vou dizer cuidado com o número para você não entrar. Agora, primeiro passo, a gente vê a volatilidade do robô, está 100. A gente vai para o volatilidade 100. Cuidado, aqui está 1 segundo. Vamos para o volatilidade 100. Vamos para o combina de férias. Logo aqui. Quando o combina de férias, você pode dar um control mais. Quando você dá um control mais, você já identifica aqui os últimos ticks. Então, vamos lá. Vamos aguardar. Vamos esperar o 5 aparecer. Eu já deixo pronto aqui. Prestem atenção. Apareceu um 6. Apareceu aqui um 0. 0. Cuidado, presta atenção no que eu estou falando. Quando o número aparecer, tem número que você não pode entrar. Já apareceu até ali. Vamos aguardar. Olha só, 0. Para essa estratégia, para você ganhar dinheiro, tem que ter atenção. 5, entrei. Dei o play no robô. Agora, observe o que vai acontecer. Eu vou aguardar uma entrada, eu vou aguardar duas entradas e eu vou aguardar agora três entradas. Terceira entrada, já solta. Não interessa se você ganhou ou perdeu. Para. Fizemos três entradas, três vitórias. Quando vocês não entram, sempre que aparecer o 5, logo, óbvio, a gente vai entrar. Mas se antes do 5, a gente vê um 5, 5, a gente vê um 4, 4, a gente vê um 1, 1. Qualquer número que repita igualmente depois entra um 5, não entra no robô, tá? Então, você precisa ter atenção. Você tem que ficar sempre olhando o anterior. Então, você olhou o 2, o 5, o 8, o 9. Apareceu o outro 2 e apareceu um 5, segundo você não dá o play no robô. Beleza? Essa é a dica principal. Agora, o segredo que eu consegui finalizar ali com 278 wins, foram duas horas de operação. Você está vendo que eu aguardei três entradas, pausei, fiz análise novamente, entrei. Essa, eu esperei duas entradas e pausei. Demora muito mais, mas fica assustadoramente mais assertivo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, o seu comentário. E se você busca conhecimento, aprender como eu opero nessa banca monstra e como, quais robôs eu utilizo, as estratégias dos meus 7 seguidores de operação, eu convido você a conhecer minha mentoria. Se você busca mudança de vida, corre para lá. Me sigam no Instagram, redes sociais, me chamem no WhatsApp, que a gente conversa. Galera, até a próxima.